Ana Paula Renaud relembrou polêmica com Tiago Leifert na tarde deste sábado, 18 de setembro. Ana Paula Renaud marcou presença no programa Raul Gil e foi a grande atração do quadro Para quem você tira o chapéu? Sempre muito polêmica e direta em seus pensamentos, a ex-participante do BBB não agiu diferente e acabou soltando o verbo. Para se ter uma pequena dimensão, Ana Paula Renaud se recusou em tirar o chapéu para Tiago Leifert e lembrou quando o apresentador defendeu Laércio nas redes sociais. Ela lamentou que o famoso tenha minimizado nas redes sociais as suas reclamações sobre o comportamento do homem no BBB16. É o seguinte, o talento dele para a televisão é inegável, tanto que se revelou no esporte e está no entretenimento comandando qualquer produto com maestria, de forma super digna. Só que, quando eu estava no BBB, aconteceu um episódio grave, começou a falar Ana Paula Renaud no programa Raul Gil. Ele ficou de um lado de um pedófilo e não me pediu desculpa até agora. Esse cara, que hoje está preso, sentava perto do banheiro para ver as mulheres tomarem banho. Eu acho que o Leifert naquela época nem imaginava que comandaria o programa, disparou Ana Paula Renaud no SBT. A ex-BBBB não tirou para outros famosos. Além de Tiago Leifert, Ana Paula se recusou a tirar o chapéu para Sônia Abrão e Neymar. Em relação à apresentadora da Reddit V, a ex-BBB lembrou do episódio em que ela interferiu no caso Eloá em 2008. Na época, a mulher fez uma cobertura completa e até chegou a conversar com o assassino. A respeito de Neymar, ela fez uma cobrança, me incomoda os chamarem de menino Neymar, ele é um homem, tem que ser responsabilizado pelos seus atos. A sociedade pega leve. Eu não tenho o que falar como jogador de futebol, mas não tiro pelo seguinte, falta, não que seja uma obrigação, mais politização. Sim, não sei se não. Se não . Então, se nunca . Não sei se não. Então, se não .